O número de homicídios caiu quase 20% em Pernambuco, segundo o governo do estado. Apesar disso, a insegurança nas ruas persiste. De janeiro a outubro deste ano, Pernambuco registrou 685 mortes violentas a menos do que no mesmo período do ano passado. A queda de 19% no índice foi divulgada hoje pela Secretaria de Defesa Social. Segundo o governo do estado, já são 23 meses seguidos de redução dos crimes violentos letais e intencionais. Os números acompanham os nacionais. O Brasil registra uma queda de 22% nas mortes violentas no primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período de 2018. Segundo o secretário de Defesa Social, o aumento do efetivo policial e o monitoramento das áreas mais vulneráveis contribuíram para a redução da violência no estado. Temos várias ações do governo do estado através dessa política de segurança, ações que foram implementadas ao longo de 2017, de 2018, agora em 2019, que também auxiliam nessa redução. O balanço também destaca a queda no número de feminicídios registrados em outubro de 2019 com relação a outubro de 2018. Somente no mês passado foram registrados 5 casos. Em outubro de 2018 foram 10 ocorrências registradas oficialmente. Apesar da queda, Pernambuco não tem muito o que comemorar. Nos últimos 10 meses foram registrados 2.881 homicídios, uma média de 288 homicídios por mês e 12 assassinatos ocorridos por dia. Nas ruas o sentimento ainda é de insegurança. Eu perdi minha sobrinha faz dois anos e até de lá pra cá fico desenganado com a insegurança no país e em Pernambuco. Na minha rua, essa semana foram dois arrubamentos de casa. Acho que continua constante, né? A ausência do poder público e a gente amecer dos bandidos. A insegurança é geral. Hoje não tem nenhum lugar que seja seguro realmente, né, pra nós. O assassinato de um motorista de aplicativo na madrugada de ontem chocou o Recife. É o sexto crime desse tipo no ano, o que motivou um protesto hoje de manhã. A carreata mobilizou cerca de 500 motoristas.